O Beze cito de novo esse fudido não sei mais o que fazer com ele e já cito dois vezes na isé a esse retardado assim e não tem como. Primeiro ele diz que tem um Siberia V2A e mostra a face e tem um C3T chazu e ele também tem uma televisão do relâmpago que é a Ibeze quando vai para de cita seu retardado assim e não tem como. E isso que o moleque nem é obeso. Seu que seu viado fica montando motilinha, motiletinha você é inafapético. Inafapético.